Uma mulher denunciou que foi dopada por vizinhos de irmão e que sofreu aí, o que ele teria sofrido, hein? Sofreu um estupro coletivo ela, infelizmente de acordo com o que ela denunciou. A vítima conversou com a Mariana Távora, que conta os detalhes deste crime na reportagem. Vamos acompanhar. O caso aconteceu na Vila João Vaz, em Goiânia. Uma mulher denunciou a polícia que teria sido vítima de estupro por dois homens. A mulher que vamos preservar a identidade, nesse vídeo, conta que teria ido à casa do irmão. Como ele não estava, iria embora, mas ficou conversando com vizinhos que a chamaram para beber. A vítima informou a polícia que os suspeitos deram algo para ela beber que ela não identificou o que seria. Logo em seguida, ela teria perdido a consciência. Acordou dentro de um quarto, sendo estuprada por um dos dois e saiu correndo pela rua pedindo ajuda. A mulher informou ainda que os suspeitos se revezaram no estupro. Foi um primeiro, depois foi um outro. E eu lembro que tinha alguém aí, eu não tenho um vídeo. Tinha um vídeo no zinato, parece assim, alguém estava esperando a determinada hora. E foi sem o consentimento, senhora? Sem o consentimento, hora nenhuma, eu quis fazer sexo primeiro, hora nenhuma. Após a denúncia, a polícia militar conseguiu prender os suspeitos que confessaram o crime. Com base nas informações que foram colhidas pela vítima, com base também no exame que foi feito junto ao Instituto de Criminalística, apontando a existência da conjunção carnal, as nossas equipes, elas diligenciaram para que fosse possível identificar os autores. Aí sim, dois autores foram presos em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e não houve da parte deles nenhuma resistência.